Começando o desfile da Unidos da Vila Santa Tereza, 3 horas da manhã, 3 horas e 5 minutos e a Intendente Magalhães continua cheia a cabeção. É, o povo não vai embora não, o povo não vai embora não, né? Afinal de contas foram dois anos esperando aí devido a pandemia, ontem a chuva também atrapalhou ao público pra assistir o desfile, então hoje eles vão ficar aí. Não arreda o pé aqui da Intendente Magalhães de jeito nenhum, está se aproximando aqui a comissão de frente da Unidos de Santa Tereza, muito interessante, muito interessante a comissão de frente da Vila Santa Tereza. Muita gente acha que é lá de Santa Tereza, não é Fernando? Mas não, é da Vila Santa Tereza. Que fica em Coelho Neto, um bairro na Zona Norte com 40 mil moradores e é uma comissão de frente forte, uma coreografia forte, impactante. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí na tela aqui da TV, alerta. E mais uma vez, eu já vou convocar aqui o Marquinhos, mais uma vez, casal de mestre Sali Porta Bandeira atrás da comissão de frente. É, esse é o problema, né? Achando que é a solução e acaba também não sendo pertinente. Mas é uma visão que eles têm de tirar a comissão, tirar casal e a escola fluir bem. É, já salvar dois quesitos, né? Mas aí ele pode também perder pontos, perder alguns décimos lá na última cabine dos jogadores. Que continua sem som. Que continua sem som, então é um pouco complicado. Mas está chegando aí, Unidos da Vila Santa Tereza, aqui na TV Alé, a gente está todo mundo animado, está todo mundo dançando, porque a gente tem que levar em conta, Fernando, que houve um atraso de duas horas. Então, esse pessoal já está concentrado para desfilar, teria que estar entrando aqui uma hora da manhã. Então, já está concentrado desde cedo e está entrando às três horas da manhã. Uma comissão de frente muito interessante. A Ala das Baianas também, muito interessante. Mais uma vez, homem na Ala das Baianas, isso é muito legal, né? Está aí, chegando. Para vocês, Unidos da Vila Santa Tereza. Pois é, se o horário tivesse sido rigorosamente cumprido, a gente estaria agora começando o desfile da União de Maricá. A gente tem duas horas aí de atraso, né? Mas vamos aí com a Unidos da Vila Santa Tereza, entrando bem aí. Aí, olha só a imagem aí, forte, da comissão de frente. E o Enredo conta a história de quatro princesas africanas. A saga delas, da África até o Brasil. O Enredo conta a história de quatro princesas africanas. O Enredo conta a história de quatro princesas africanas. Essa é a Dandara Bispo, né? Rainha da bateria da escola. É a Dandara Bispo, né? É a Dandara Bispo, né? É a Dandara Bispo, né? O Enredo conta a história de quatro princesas africanas. É a Dandara Bispo, né? É a Dandara Bispo, né? É a Dandara Bispo, né? Sente a bateria, é a pegada de King, ouviu um pouquinho a bateria, da Vila Santa Teresa. Música Correntes, tronco, deixando uma mensagem forte começando em frente. Música Francisco e Gisele, casal de mestre de sala e porta-bandeira. Música 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 Tô vendo aqui uma galera, uma galera lá da Mangueira. Você tá em casa aí daqui a pouquinho, vai ver a passagem da sala de paquistas. Realmente, samba no pé, direto. E a bateria da Unidos da Vila Santa Tereza se aproxima aqui da... da cabine da TT Alert. Demais, viu? Eles são os capatazes. Viviam e vigiavam as fazendas pra impedir a tentativa de fuga dos escravos. Mudiam as condutas inadequadas. Cubriar os dois indivíRIs fal prisesме, não, cozinhar, ditular, ditular... Então, umaンダ protectora, né? Os intérpretes do samba enredo aí estão arrebentando no vestimento, hein? Vestuária, olha! Lindo, lindo, lindo! A Carolina... A imagem que você pediu, a imagem que você pediu. Isso, olha lá, porta-bandeira, olha! O Alessandro tá lindo, com uma roupa maravilhosa, né? Olha lá, olha o cordão, olha o cordão de ouro! Inchalá, né? Muito ouro, muito ouro! Poder, poder! A diretoria aí da Vida Santa Teresa, Joyce, Patrícia, Ruth, aquelas que mandam na escola. Parabéns, meninas! Música 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 A imagem aí do primeiro casal de mestre Sally Porta Bandeira. Marquinhos, pra você, hein? Música Olha que imagem linda! Música E os fazões, né? Fazões verdadeiros, que tá muito difícil agora de encontrá-los. As escolas do grupo especial estão agora no recurso de penas artificiais. Música Muito legal ver os casais bem vestidos aqui. Música Dandara samba muito, né? Ela foi entrevistada no começo, lá na concentração, e agora tá evoluindo, cantando muito bem. A gente gravou um programa com ela, um alerta de debate especial de carnaval. Música Música Não sei se foi impressão minha, mas a Santa Tereza está com uma torcida boa, né? De repente encheu ali a arquibancada aqui em frente onde nós estamos. É verdade, bem visto. O pessoal vibra aí com uma passagem de parentes, com uma coisa assim. Ontem, não sei se foi o Bonatti ou se foi a IUP, que frequentam muito, conhecem muito a Intendente, que estavam me contando que tem uma característica, né? Assim, é muita escola. Aí enche de torcedor do jacarezinho. Aí o jacarezinho passa e esvazia. Aí enche de torcedor da Santa Tereza. E assim vai, até passinha não cabe todo mundo, né? Cabeção não está aqui, não pode avaliar o carro que está vindo aqui agora. Com as mulheres, algumas vestidas, outras não. Mas estão lindas, porque a homenagem é linda. Essas quatro guerreiras que traduz na história dessas meninas, presidente, vice-presidente da escola. Elas são as grandes homenageadas dentro desse esquema, dessa coisa que sobrevive, que dá ao mundo aquilo que a gente mais precisa, que é o amor. Só o amor pra botar uma escola de samba na avenida. Olha que lindo. Marquei quantos anos de carnaval? Quantos anos de desfile? Eu desfilei pela moengueira há 16 anos como primeiro mestre de sala. Depois eu fui a Tijuca, fiquei quatro anos. Passei pelo Tuiti viradouro. Tem muita propriedade pra falar, né, moengueira? Carnaval, eu tô beirando já... É o vovô, é o vovô? Quase. Mais de carnaval 40 anos. Parabéns, Marquinho. Como as escolas de samba, elas têm um livro importante a nos apresentar, né? Porque a maioria dos temas ligados ao preconceito, ao que a gente vive no dia a dia, ao que a gente passa. Não falo só de negros, não. Mas eu falo de uma sociedade que tá sofrendo. Então, todos os temas abordados é um grito à liberdade, é um grito ao alerta. Porque a gente precisa desse momento, né? Eu acho que abordar esse tipo de tema aqui na Intendente, ele sobressai muito mais porque o povo tá tudo aqui. E o povo precisa entender que essa força é a força que o carnaval traduz. Eu acho que cada escola deixa uma mensagem, cabe a gente refletir. Todo dia e cada vez mais. Música Passando a metade do desfile, a Unidos da Vila Santa Tereza tá dando um recado. Música 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 Pabllo e Gabrieli dando um show aí, o segundo casal da escola. Passando lindamente. Música Apresentando a bandeira agora aos jurados. Música 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 Pabllo e Gabrieli. Música 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 Música